a galera que me acompanha uma pia em porcelanato um lavadinho aqui ó eu estou mostrando pra vocês aqui o acabamento toda ela esculpida juntinha um milímetro essa aqui é aquela borda rente não sei se dá pra vocês verem no cantinho aqui ela passa o espelho como aqui não tem azulejo vai papel de parede pra não ficar aquele dente ressaltável então foi feito um acabamento nela ali ó a locutu, a válvula, as portas bem prontas, a gordura semi encaixa que a referia é a guardação né amortecimento de borracha, fica ela pronta só estala na espuma expansora a pia também tem um amortecimento de borracha, você está trocando a válvula, mexendo, se entupir fazendo a ligueira, manutenção toda reforçada por baixo tem um acabamento dela tem um reforço, acho que é sensível, vai ter um belo acabamento é igual ao rodapé embutido e o espelho da pia embutido essa parte eu chamo de espelho e essa parte eu chamo de saia saia de 20 pia 1,50 essa parte maior, 60 essa parte menor, 53 cuba de parede a parede em três partes saia, cuba sobrepor e saia a lateral em dobra valeu galera, até mais vamos mostrar aqui, vamos tornar a ligada vamos mostrar aqui, vamos tornar a ligada vamos tornar a ligada vamos lá